A segunda Feira de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana, realizada no dia 7 de outubro no pátio do Prédio da Administração Superior, promoveu diversas ações de prevenção à saúde. A iniciativa partiu do Serviço de Saúde da Uefes em parceria com a Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário, a UNDEC, e contou com o apoio do Departamento de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. O objetivo da feira é divulgar as nossas atividades, as ações de promoção, proteção da saúde junto à comunidade universitária. Estamos no Serviço de Saúde da Universidade, que é uma comunidade saudável, então a nossa prioridade é com a prevenção das doenças. Durante a Feira de Saúde, membros da comunidade acadêmica, prestadores de serviços e alunos da Universidade Aberta Terceira Idade puderam aferir a pressão arterial, fazer exames de dosagem de glicemia, avaliação de peso, altura e índice de massa corpórea, participaram do treinamento do autoexame bucal e escovação de dentes e de oficinas educativas sobre prevenção de diversos tipos de doenças, como as sexualmente transmissíveis. Depois do diagnóstico, essas pessoas foram encaminhadas ao Serviço de Saúde da Uefes, um serviço permanente, onde poderão ser acompanhados por uma junta médica. Nós temos a doutora Danilda Martins, que atende como ginecologista, o doutor André como endocrinologista e os demais médicos que eles atendem como clínicos gerais. Agora, quais são os programas de prevenção e de acompanhamento desenvolvidos pelo SESU? Programa de intervenção dentro da especialidade cardiologista, com a doutora Idália Vieira atende. A iniciativa da realização de uma feira de saúde na Uefes agradou a comunidade, que saiu satisfeita com o atendimento. Está de parabéns, é uma iniciativa correta, está atendendo a comunidade acadêmica, assim como os servidores da unidade e visitantes. Então, se torna uma coisa prazerosa em você saber que tem um atendimento de qualidade dentro da unidade. A iniciativa é maravilhosa, aferindo pressão, medindo glicemia, fazendo coisas que às vezes é difícil e se torna difícil. É muito interessante porque as pessoas aprendem mais sobre a sua saúde. Eu mesma, é a minha altura, eu não sabia que era 1,71. Estou sabendo agora e está muito interessante. Tem vários palestras, muita coisa interessante. A oportunidade de participar de uma feira de saúde dentro da universidade agradou tanto a comunidade, que nem o nosso cinegrafista, que estava trabalhando, perdeu a oportunidade de fazer exames. Obrigado.